Salve, salve seus danados! Vocês estão bom? Eu vim aqui mostrar hoje pra vocês aqui um molinetinho novo que eu adquiri aí na Shopee. Paguei R$49,00. Molinetinho básico, um xigling, um chinesinho. Eu pensei que era de alumínio aqui, mas não é de alumínio não, é plástico, tá vendo? Essa marca aqui, Yung Fring, sei lá o nome disso aqui. Tá vendo aí? É um R$4.000,00, tá vendo aí? Até que é bonito o molinete aí, é um simples, eu não sou de comprar coisa cara pra pescar, já sou bem sincero. A maioria das coisas que eu tenho, os molinetes bons, tenho os molinetes tech bons. Tudo ganhado, o que eu ganhei dos colega meu, tem um colega meu aí que sempre me arruma uns molinetinhozinho aí, Yung, assiste meus vídeos aí, Serginho. Yung sempre me arrumou uns molinetes top aí, me deu uns dois top aí, um molinetinho bom. Isso aí, sempre tô renovando, comprando uns molinetinho aí. Esse aqui é um R$4.000,00, tá vendo aí? Dá pra mim pescar, fazer uma pescaria de carpa. Não, o equipamento é caro, porém dá pra você fazer uma pescaria de carpa na represa. Aguenta uns quilinhos aí, ó. Dá pra colocar aqui, ó, linha 030, 035 e 040, tá vendo? Molinetes tech bacaninha, bonitinho, tá vendo aí? Vou rolar uma linha aqui, vamos atrás de umas carpinhas. E é isso aí, rapaziada, ó. Aqui eu vou, sempre quando eu compro esses molinetes chinesinhos, eu costumo fazer isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, aqui eles são muito fracos, ó. Aí eles acabam, eles vêm com esse sisteminha aqui pra você tá dobrando, tá vendo? Isso aqui ali sempre acaba, sempre acaba rompendo, quebrando. O que eu costumo fazer? Eu venho aqui, ó. Cala a boca, nego, tô gravando aqui, rapaz. Fica quieto aí. Tá cantando, ó. Pode ver minha voz que ele já começa a cantar, se você vergonha. Aí, ó, quer ver aqui? Ó, uma dica importante pra você que adquire um molinetinho chinesinho, né? Que não seja muito forte. Ó, você vem aqui, ó. Aqui eu costumo sempre quebrar, ó, essa pernetinha aqui, ó. Eles quebram, eles vendem na Shopee. Mas antes que isso venha acontecer, de estourar aqui, ó. Ó, o que eu faço? Pego a fita aqui, ó. E passo bem na onde que dobra aqui, ó. Ó, passo firme. Aquele aqui pra dar uma resistência maior. Pra ele não estar estourando. Porque sempre que eu comprava aqui os molinetes, ele quebrava sempre aqui. Aí eu comecei a fazer isso aqui e nunca mais quebrou. Porque a pressão, quando você pega um enrosco, até mesmo um peixe pesado. Você tá enrolando. A pressão vai tudo nesse, nessa manivelinha aqui, tá vendo? E acaba quebrando. Aí que eu faço? Eu enrolo aqui a fita, ó. Rola a fitinha aqui pra ficar mais firme. Tá vendo aí, ó? Fica mais firme, não fica uma coisa feia também. Ele não vai dobrar mais pra você guardar. Mas aqui, o... Ele vai ficar mais resistente. Se caso você catar um peixe grande, ou até mesmo um enrosco, E venha ter que quebrar a linha, ele não... A carga do... Da linha, ele não vai acabar estourando... Essa pernetinha aqui. Tá vendo? Aí vem aqui, ó. Rola ele aqui. E aí, ó. Fica assim, ó. Tá vendo? Não fica feio, fica bacaninha. E a pressão aqui da linha aqui, ó. Acaba batendo aqui. E é isso aí, rapaziada. Pra você não... Não tá estourando o moninetinho que você compra o chinesinho aí, ó. É uma... Um reforço a mais aí. Que você tá dando pra ele. Tá vendo? Tem um sisteminha aqui de dobrar. Mas esse... Aqui eu vou falar pra você. Tudo que é da China, a maioria das coisas não... Não vale nada, né? Mas aí, ó. Tá vendo? Reforcei. Já era. Você vai ver esse moninetinho aqui na minha mão, ó. Porque eu sou... Eu sou meio chato com as minhas coisas. Pode ser... Preço caro, preço barato. Sempre eu tô cuidando. Desmonto. Passo... Passo WD aqui, 40. E é isso aí. Sempre tô renovando aqui. Renovando ele, limpando. Passo WD 40 também nas linhas. Pra tá ficando a linha mais macia na hora de você arremessar. Isso aí, rapaziada. Ó. Chinesinho. Tá vendo? É só marca aqui, ó. Ó. Beleza? Eu pensei que era de alumínio, mas é de plástico. Mas tá valendo? Pelo preço, R$49. Hoje em dia, um moninetinho de R$4.000. Dá pra fazer umas pescarias de carpa aí, ó. As carpinhas de 3, 4 quilos, 5 quilos. Se buscar, puxa até um de mais quilos, 9 quilos aí. Dá pra puxar. Beleza? Isso aí é mais uma dica doida nada aí, ó. Adquirir esse moninetinho aqui, ó. Pode comprar. De boa. Beleza? Vamos que vamos, rapaziada. Chama. E aí?